Música Fabrício, nós viemos cá para o Rio aqui Nós estamos aqui no meio do Rio de São Francisco Aqui, nós estamos no meio do Rio de São Francisco O filho está fazendo um moio de peixe aqui Moio de peixe aqui Difícil mais, rapaz Aqui a água correndo Aqui está a nossa cozinha Aqui está a pia Água à vontade Aqui é o espaço da frente do rancho Aqui, ó Nossa cervejinha aqui Aqui nós abramos a janela Para poder olhar a frente do Rio Ó, para arrumar E o Rio está ali, ó Na coronária Nós estamos aqui sofrendo, ó Porque tem a porta saída do... Ó O veneno é mato Ah não, está morto Ainda está pegando os mandios aqui e fritando, fazendo a hora aqui Aí, o moio está aqui, quase pronto O caldo do mandio O arroz está pronto Ainda está sofrendo aqui Olha só Só faltou a você Ó O Rio aqui, para você ver aqui Ó Olha lá para frente Foi, perdeu Foi o Daniel Eu tinha que virar, o Daniel mandou ir para a direita Meu cuio Não, foi de esquina Foi lá para frente do carro Depois que a gente estava ficando ruim Nós não vi Aí, nós virou para o esquina Foi lá na frente da pordinha Mas, dentro da etapa Foi, não, não, não Nós iam subir, né Não, não, não Não tem ninguém que passou aqui Passava a gente, passava Aí, nós voltou Pois é, ué Aí, nós veio Esse esse gordinho virou Ele já saiu Foi lá para frente Pois é, mas nós errou E ele fez o empurro O lado errado Está de noite Com o perigo Vai lá atrás Doce E a mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela planta tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lá Nem ninguém É na algodão E na panela É assim a nossa vida Que levamos na caldela E eu morrer E eu morrer Vai lá atrás There you go